Seja bem-vindo ao canal Gilson Eletricista. Inscreva-se e deixe o seu like. Olá, nobres amigos, iluminados, seguidores, inscritos e membros do canal Gilson Eletricista. Vamos aqui no meu cliente de sempre, no prédio de sempre. Cobertura. Problema no relé fotocélula. Não sei se amanhece e ele não apaga ou se escurece e ele não acende. Relé fotocélula é muito difícil de dar defeito. Se não entrar água nele, ele é feito para chuva. Muito provavelmente, ou está faltando energia que alimenta esse relé, que vem de um interruptor lá de dentro, que eu conheço, o apartamento. Pode ser que ele esteja desligado e por isso que não está funcionando. Ou, mais provável, o refletor que ele comanda está queimado. Vamos lá ver o que nos espera. Por enquanto, só tem isso para hoje. Aqui tem que subir mais um lance de escada, porque é a cobertura. Aqui são quatro mega coberturas. Andares de baixo, ele tem 0107, 08 a 013. Então, tem 13 apartamentos. É, dois quartos de sala. Aqui não, são quatro coberturas. Ah, cobertura. Ah, são seis coberturas. Para cá são três. 010203 e para cá, 040506. A única que eu frequento aqui é a 04. Porque nenhuma das outras ainda me chamou, embora eu já tenha colocado o cartão nas portas. Bora, gente! Vamos se inscrever! Ativa o sininho. É, o refletor aqui entrou água. Aí. Cheio de umidade dentro. Marca Kian, pior qualidade. Eu vou lá na cidade comprar o L&T. Muito bem. O refletor Marca Kian, pior qualidade. Concorre até com o Tachibra. Entrou água. Água de chuva. Ele tem uma borracha de fedação. Mas, quase todos os refletores que eu vejo, espalhados aí nas calçadas dos condomínios, eles estão cheios de água. Porém, como eles ficam virados para baixo, a água empossa no vidro. Fica aquela água lá empossada, aquelas gotículas. Mas, quando ele está na vertical, a água empossa e atinge o LED. Aí, atingir o LED é curto. Né? Então, eu vou... Já falei com o meu cliente que eu vou comprar um refletor da marca L&D. Talvez eu coloque até um de 100 watts. Né? Vou vedar em volta com o silicone preto. Tecbond, melhor qualidade, de alta temperatura. Aquilo fica exposto só ao chuva, só ao chuva. Então, tem que fazer esse procedimento. Porque, com o tempo, a borracha dele de vedação, resseca, aí a água entra. Ainda mais esse que é exposto ao tempo. Então, eu fiquei de voltar segunda tarde ou terça de manhã. Mas, já vou deixar comprado hoje. Eu já tinha aqui ao centro da cidade. Então, já vou aproveitar e faço duas coisas. Compre esse refletor L&D, lá na loja do Xen. E, melhor qualidade. E, já compra o silicone de alta temperatura, também no centro, no Palácio das Ferramentas. Preto. Porque o refletor é preto. Então, não posso botar silicone branco ou cinza. Até o incolor vai aparecer. Tem que ser preto. Bom dia. Então, vamos meter pé. E, a cliente também me pediu, né? Que, se eu pudesse remarcar esse serviço para a semana, que seria melhor. Porque, hoje, é aniversário, lá do meu cliente. 91 anos. Misericórdia. Está indo para um século. O quê? Eu não vou durar isso tudo, não, cara. Pelo amor de Deus. Né? Eu, com 91 anos, levando mochila, bolsa no ombro, rasgando parede com rompedor. Não, não dá, não, cara. Eu não vou chegar em 91 com essa vitalidade toda, não. Bom, já deixei a minha mochila, pesada mochila, com melhor bolsa, Stanley, melhor qualidade, em Cádia, na base operacional. Então, vamos agora pegar o metrô aqui na Estação Flamengo, bairro nobre, e saltar na Estação Uruguaiana. Lá é bairro predominantemente comercial. Tem alguns prédios residenciais afastados do centro. O centrão mesmo ali é tudo lojas, lojas de escritórios. E o que vou fazer lá? Vou comprar um refletor LND. Eu acho que eu vou optar pelo de 100 watts. Praticamente o tamanho daquele de 50, mas mais poderoso. E uma silicone em alta temperatura, tech bond, melhor qualidade, preto. Aquilo ali resiste, sei lá, 100 e não sei quantos graus. 180 graus, é bruto. Vou fazer uma vedação extra. Em volta da tampa do refletor LED. Tech bond, vou comprar lá pelo centro mesmo. Já que eu vou lá, lá no centro tudo é mais barato. O cliente pergunta, tem lugar mais barato pra comprar? Tem, no centro. Mas daí a senhora vai lá e compra. Ah, eu não tenho condições de ir, não tenho tempo, não tenho vontade. Tá, eu vou, mas eu vou cobrar. Claro, vou trabalhar comprando material pros outros? Não, isso é um serviço. Hoje é sábado, dia 3 de junho de 2023. Eu tô esperando chegar aí o amperímetro, garra da Minipa, se eu não me engano, é o ET3702A. E vou colocá-lo para sorteio. Sorteio vai ser para qualquer um entrar. Membros da equipe Gilson Eletricista, alunos e ex-alunos e membros apoiadores participam grátis. Quem quiser participar, tem que fazer um Pix de 20 reais. É melhor se tornar membro e pagar R$4,99 e participar grátis de todos os sorteios. Melhor. Mas cada um sabe o que é melhor pra si, né? Chegando o meu. Esse aí vai lá pra Jardim Oceânio, Área Nobre. O meu é... Vira esse recente. Vamos lá. Olá, nobres, amigos, iluminados, seguidores, inscritos e membros do canal Gilson Eletricista. Estou de volta aqui na cobertura, aqui no bairro do Flamengo, Área Nobre. E comprei o refletor da Logitech. Mesmo tamanho daquele, porém, sem watts. Esse aqui é um IP66. O que que é IP? Índice de proteção contra água, chuvas, essas coisas, né? Aquele ali, se não me engano, o IP dele é 65. Ele não deveria estar ali exposto à chuva. Ele tinha que estar ali, debaixo ali da beirada do telhado. Então, e pra melhorar ainda o IP66, e praticamente o IP66 virar um IP67, eu comprei esse excelente silicone fabricante Tecbond. Tecbond é silicone de alta temperatura. Isso aqui resiste, se não me engano, 180, eu acho que até 230 graus ele aguenta. Tá certo? Então, eu vou aplicar em volta. Geralmente, quando eu instalo refletores de qualquer marca exposto a sol e chuva, eu vedo com silicone. De alta temperatura. Se o refletor for branco, seria o cor branca. Se for preto, como é a maioria, cor preta. Também é fabricado na cor cinza e em color. Então, vamos conferir ali. Esse sistema de luz automática, ele também tem um comando de interruptor. Por quê? Se o negócio entrar em defeito, ficar ligado direto durante o dia, dá pra desligar ali dentro e à noite manualmente ligar até que o justo eletricista venha aqui e resolva o problema. Agora, ligado ou desligado, não adianta porque o refletor está estourado. Entrou, entrou água. Olha aí. Entrou água. Então, vamos ver aqui como é que é esse negócio. Já apliquei uma camada de Tecbond preto, alta temperatura. Estou deixando ela curar. Esse é IP66. Mas, mesmo assim, eu estou reforçando o índice de proteção contra a água. Esse aqui é um IP65. Pode observar que a água, ela entrou. Aqui está cheio d'água. Esse silicone aqui está molhado. A água entrou aqui e escorreu fechando curto aqui nessa carreira de LEDs. Alguém vai me dizer que daria pra curto-circuitar esses LEDs com solda e voltaria a funcionar. Olha, é o seguinte. E poderia fazer uma vedação com selante Tecbond de alta temperatura. O circuitinho eletrônico, ele está vedado. Está vedado com silicone também. Mas, esse aqui é o ponto fraco de qualquer refletor. Então, seguindo, eu estou aqui seguindo as três regras de ouro. Quem quiser saber quais são essas três regras de ouro do Gilson Eletricista, assista o vídeo. As três regras de ouro do Gilson Eletricista. Eletricista que seguir pelo menos uma dessas três regras, o cliente nunca reclamará do preço cobrado. Se seguir duas e três, melhor ainda. Então, eu vou mostrar lá pro cliente, que ele perguntou que tinha água, né? Vou mostrar pra ele. Já fiz o travamento do refletor. É muito leve esse refletor. Esse aqui é mais poçante do que o que saiu, mais leve. E IP66. Ok? Coloquei abraçadeiras de nylon. E travei também aqui a conexão de alimentação. Não só vedada por baixo com fita isolante, como também o conector virado para cima. A água bate, escorre e vai embora. Aqui também já tá tudo do jeito. Ok? Mas eu vou colocar um arame zincado de garantia extra. Muito bem. Missão cumprida. Refletor Longtec, instalado IP66. Resiste a chuva. Saiu o Qian IP65, que teria que ser instalado debaixo do telhado. Uma proteção contra a chuva. Apliquei selante silicone Tecbond. Alta temperatura, preto. E serviço finalizado. E estou indo embora com 250 reais na conta. Bora! Misericórdia, deixa o seu like. Misericórdia, deixa o seu like. Misericórdia, deixa o seu like.